Boa noite, boa terça-feira pra você! Boletim Red Gas lá no ar, hoje pra falar do Sinta-se em Casa, o programa do Globoplay com o Marcelo Adnet, na quarentena, direto da casa dele. Acho que tem aí uma questão muito legal pra gente discutir sobre a preocupação da Globo em produzir conteúdo original, mesmo numa situação como essa, que não permite que as pessoas estejam juntas, que existe uma equipe técnica muito grande pra fazer esse acompanhamento e fazer essa criação também. Acho que é muito interessante a iniciativa de testar novos formatos e a maneira com que a Globo tem se proposto a fazer isso, né? Seja com entrevistas pela internet, como o Encontro com Fátima, que tá voltando agora nessa semana e que tá promovendo muito isso, sem plateia, claro, mas com entrevistas via internet e tudo mais, pra gerar conteúdo novo pras pessoas que estão em casa. E o Sinta-se em Casa, do Marcelo Adnet, é mais um ótimo exemplo disso. Ele é muito talentoso, todo mundo sabe disso, e essa coisa de ele estar em casa entediado e querendo criar universos e criar personagens pra conversar com ele é um negócio muito legal porque ele é um cara muito inventivo. Então com pouco recurso, realmente, ele consegue fazer aí uma apanhada geral de personagens que ele já imitou, coisas que estão em evidência, como por exemplo um BBB, ele pega muitos BBBs e faz ali dentro da sua estrutura. E é um programa diário, de dois minutos, então é uma questão de produção que conta mais com o talento dele do que com condições técnicas, né? É uma coisa meio youtuber, assim, acho que lembra um pouco, ou melhor, lembra muito o que ele fazia no MTV com pouco recurso, assim, de ele conseguir trazer um produto inovador, um produto legal e realmente engraçado pra um público que tá ansiando por coisas novas, né? Afinal de contas, as reprises é o que tá dominando aí a televisão brasileira no momento. E fica também, acho que, a questão da inspiração pra outros canais, né? Que façam também conteúdos originais, mesmo que com uma qualidade técnica menor nesse momento. Acho que o importante é realmente continuar produzindo e continuar oferecendo para o povo brasileiro o melhor que a televisão pode oferecer. Além disso, acho que também vale muito essa questão da Globo trazer os jogos antigos da seleção brasileira, grandes conquistas, né? E trazer as pessoas pra comentar agora, depois de tanto tempo, né? Acho que faz duas semanas agora que houve... Ah, não, perdão. Uma semana que houve a transmissão da Copa de 2002, da final da Copa de 2002, que o Brasil venceu. E tinha ali não só a dinâmica de exibir o jogo antigo, mas também de trazer os personagens dessa conquista pra conversar sobre como é que as coisas aconteceram depois que o tempo passou, como é que é ver isso depois de tanto tempo. O Cafu deu depoimentos muito bonitos ali nessa transmissão. E acho que vale muito a pena também fazer essa curadoria do que reprisar, né? Reprisar coisas muito recentes não me parece uma boa estratégia, mas reprisar coisas que as pessoas nunca se esquecem porque são muito legais, isso sim vale a pena e acho que tem muito espaço na televisão. Certo? Então a gente se vê de novo na quinta-feira pra mais um Boletim Rede Guesla e eu espero por vocês.